A tudo bem se permitir sentir Você é humano, não precisa fingir Tá tudo bem chorar Claro que tá tudo bem expressar Tá tudo bem orar Perguntando pra quê Tá tudo bem ficar sem entender Se o controle da história você perdeu E não consegue ir além É preciso se lembrar Que se não está Vai ficar tudo bem Só não tá tudo bem Desacreditar Daquele que falou que você Iria chegar Ele continua sendo Deus Não erra, não tarda, não falha Só não tá tudo bem Olhar atrás E virar estátua de sal Porque não confiou Por isso eu te digo Confia mais Olhe pra Jesus Que nunca te abandonou Ele tá sempre contigo Nos seus piores momentos Ele tava lá Ele tava lá Ele sempre esteve lá Ele nunca perde o controle da situação Tem a sua vida na palma da mão Ele cuida do seu hoje O amanhã Ele já preparou Ele é o teu Senhor Ele é o teu Senhor Só não tá tudo bem Desacreditar Daquele que falou que você Iria chegar Desacreditar Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Não erra, não tarda, não falha Só não tá tudo bem Olhar atrás E virar estátua de sal Porque não confiou Por isso eu te digo Confia mais Olhe pra Jesus Que nunca te abandonou Olhe pra Jesus Que nunca te abandonou Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Só não tá tudo bem Desacreditar Daquele que falou que você Iria chegar Amém